Ei você, costureira e artesã que ama os seus pets e que quer deixá-los ainda mais lindos e estilosos. Ou você, que quer uma renda extra fazendo o que ama. Pare tudo o que está fazendo agora mesmo. Você precisa conhecer a Moda Pet Sheila Ferreira, uma empresa especializada em cursos de costura para a Moda Pet. Aqui na Moda Pet Sheila Ferreira, acreditamos no sucesso do seu ateliê e da sua marca. Acreditamos no seu sucesso. E é por isso que criamos a oitava edição do curso de costura de Moda Pet. Especialmente pensada para o inverno, uma época do ano onde as vendas triplicam. Com 11 modelos exclusivos de modelagem pet para essa edição em todos os tamanhos. E mais os bônus incríveis, como o manequim galgo e a capa para a raça galgo em todos os tamanhos da raça. Você tem tudo o que precisa para fazer as mais belas roupinhas pet. Além disso, se você adquirir hoje mesmo, o curso leva a modelagem da jaqueta panda em todos os tamanhos. E a arte de sublimação dia das mães para o pet e para as mamães. Esse curso totaliza mais de 300 moldes. E sabe o que mais? Os moldes são em PDF impressão fácil para você imprimir até pelo seu celular. O curso também contém ficha técnica de todos os modelos, com materiais usados por tamanhos de peça e a lista de fornecedor. E mais, a planilha de precificação das peças. E no final do curso, quando você concluir todo o processo, poderá retirar o certificado de conclusão do curso. E o curso é vitalício, é seu para sempre. Não perca mais tempo. Adquira agora mesmo o curso Moda Pet da Sheila Ferreira, 8ª edição, edição de inverno, por apenas R$ 199,98. Aprenda tudo sobre costura pet, mesmo sem experiência na costura. E transforme a vida dos seus pet e de muitos outros pet. Transforme a vida dos seus clientes. Adquira agora mesmo. Vem para o Mundo Pet comigo. Será uma honra estar com você nessa caminhada de sucesso.